Salve, salve galera! Você vê do badboy nada fazer mais uma live aí. O Matheus convidando aqui. E aí, meu brother? E aí? Tem que se ligar na roupinha que eu faço fora. Ai! Ai, que louca! Pera aí, deixa eu te imitar aqui. Pera aí, então. Pera aí, mano. Eu vou ficar mais sexy ainda. Fica só vendo, então. Eu vou ficar mais sexy genária. Deixa eu ver aqui. Aí sim, ó. A ver, macho. Esse cara é doido, velho. Olha aqui. Deixa eu ver aqui a perna. Deixa eu ver aqui a perna. Pera aí. Aqui, ó. Eu tenho outro. Aí, ó. Pronto. Aí, velho. Coloca duplo aí. É isso aí, galera. Batei a meta aí, ó. Beleza. Só dá um salve lá se alguém quiser entrar. Mas vem uma dupla por enquanto aí. É isso aí, galera. Batei a meta aí, ó. Sorteio. É isso aí. É isso aí. Vou mandar o papo reto. Isso aqui é emoção. Vem pra lá em vídeo severo. É pura diversão. Ah, eu tenho que colocar a capa do jogo, né, mano? Senão vai ficar Daisy lá e... PUBG. Aí os caras falam, porra, mas que propaganda enganosa. Vixe, o Matheus não veio, mano. Matheus. Ah, eu pensei que você não tinha visto, mano. Não tava vindo, não. Demorou um pouquinho mais pra entrar. É, eu percebi. O personagem lá corre muito, né, velho? Corre rápido que nem um fomeiro. Mano, o cara parece que... É o... Ninja Guider. Maluco. O cara corre muito. Tá maluco, meu irmão. Você tá... Você tá maluco. Deixa eu divulgar aqui a live. Matheus, divulga a live aí pras suas redes sociais. Dá uma força aí. Divulga sim, mano. Por favor. Dá call aí, Severo. Você agora? Eu? É, joga lá pro meio do mapa, ó. Pode ser aqui, ó. Esse mapa é pequeno, mano. Qualquer lugar que você colocar dá pra chegar. Que boa. Não, aí o avião passa rápido virado no Jiraya, né? O mapa é pequenininho, mano. Vai. Pulei. 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 Pronto, divulguei. Oi. Cadê você? Você tá parado, Matheus? Matheus, você... Não, eu tô indo lá, gente. Eu acho que você não tá não. Ah, é eu, mano É eu que tô parado, velho Puta, Matheus Eu viajei na maionese aqui, cara Eu vi aí, eu olhei o mapa agora Ah, puta Eu que dei mole agora, velho Deixa eu ver se eu acho um carro aqui pra chegar aí Ah, achei um carro aqui, ó Se não tiver queimado Porra, que viagem, eu ainda falei Porra, mas o que aconteceu com o Matheus? Mano, eu vou lutar aqui rapidão, ó E vou pegar, e vou vazar aí Beleza Oi, eu gostei, sabe do que aqui, mano? Silenciador, né, cara? Fazia uma diferença grande, né, velho? Silenciador É uma apelaçãozinha, né? Oh É, arma Ela tá tomando tiro, não sabe nem de onde tá vindo A arma aqui é boa, não tem não, velho Deixa eu pegar uma arma aqui e vazar Já tem cara aqui também, mano Pô, Matheus, eu falei uma coisa e acabei... Você vai ter que vir pra cá, cara, dar safe ou não? Não sei, acho que não fechou ainda Tem um carro aqui, vou pegar ele e vai vazar Vou aí, mano Só não achei capacete Achei um colete, velho Mano, eu vou pegar o carro e voar onde você tá, velho Beleza Deixa eu achar você no mapa Nossa, você tá lá Eu vim pra onde a gente marcou aqui Beleza, deixa eu aqui, vou lá Deixa eu ver aqui Ah, eu vou ter que pegar essa estrada aqui Eu vou aí Eu vou ter que passar por uma ponte, tá ligado? Ah, tá Eu vou ter que passar por uma ponte aí Estou na estrada? Estou, estou na estrada Eu vou ter que passar por uma ponte Já estou te vendo aqui Tomara que ninguém me mate no caminho Acho que não Eita, porra Olha, quase atropelei o cara Eu quase atropelei o cara Eu quero correndo aqui, Matheus Matheus, quase atropelei o cara aqui, velho Nossa, velho Que louco, mano Mano, você não tem noção Passei no meio do fogo cruzado Cadê você? Estou nem nas casas aqui Mano, eu passei no meio de um monte de carinha aqui Você não tem noção, velho Eu quase atropelei um Você está escutando o barulho do carro ou não? Ainda não Não? Não Você está a 500 e poucos metros de mim, velho Está chegando 300 A gente fechou para cá, mano Está tranquilo Tranquilo, entre aspas Eu acho que eu estou te vendo já Você está no galpão? Não, eu estou aqui dentro da casa Você não está no galpão, não? Estou chegando de carro Chegou o carro aí, ó Escutou? Chegou Boa Mano, se eu falar para você que eu Mano, eu passei por No meio de tanta gente Ele um bang bang Quase atropelei um Fica o gente aqui ou não? Não, por enquanto não Ó, a gente está separado Você escuta a passo Não sou eu não, tá? Beleza Eu preciso de capa a 2, velho Nossa Puta Mano do céu Eu quase matei você agora Nossa Eu vi que você está Eu vi que você pariu Nossa Nossa Eu não tenho noção, velho Ele sentou o bambu, mano Ó, tem o M4 aqui Você não quer pegar? Eu peguei já Eu quero capacete, mano M4 é QBO Eu quero capacete, velho Caramba, Matheus Eu quase matei você agora, velho Você não falou nada Você ficou quietinho, mano Cara, eu quero capacete Ó, tem colete 2 aqui Tem colete 2 aí? Tem Cara, achei um capacete 1 aqui Eu vou pegar o colete 1 Tem colete 2, você falou, né? É, lá dentro da casa Eu acho que eu achei uma aqui, Matheus Não, não é não É, aqui onde eu estou tem também Deixa eu não achar, eu vou aí Eu vou aí pegar esse colete aí Porque não vai que eu tomo um tiro aí Cadê você? Você está aqui? Onde está o colete? Estou aqui, ó Está ali no fundo Aqui, ó Fechou Boa, a capa 2 achou, não? Mira também achou? Achou mira, não? Achei uma mira 4x aqui Achei que eu coloquei na QB1 só Mas tem outra sobrana aí não, né? Não, só achei 1 Achei nenhum holográfico Achei agora uma 2x Opa Achei uma 3x Achei também Se eu achar uma 4x Achei duas holográficas aqui Ah, tem 2x aqui, mano Não, 2x eu peguei 3x também Quero 4x Colete 2, achei K2, achei agora Olha, achei aquela mira lá Aquela arma que já tem mira lá Que tem silenciador Deixa eu ver aqui Ah, tá VSS, né? É Bala de 9mm Eu vou pegar essa arma Porque ela é boa Ela é boa Porque você dá vários tiros, né? Ela é automática E você consegue dar vários tiros O cara não sabe De onde tá vindo De rajada, né? É Você acha a bala de 9mm aí, mano? De 9mm? Tem um monte aqui perto das microuse Perto da... Da ONG Elas só não acertam de longe, né? Mas o resto... Qual? Essa aí? É Acerta Ela acerta e dá dano de novo Se precisar A safe Fechou de novo Só precisa achar um K2 Tô com 272 balas Ah, que BZ aqui O pessoal adora jogar Essa porra de sangue aqui Cara, eu vou ter que jogar Uma mira 3x aqui, mano Pera aí Ih, olha lá Safe Bom bom, vamos sair da safe Eu pensei que o jogo ia ter uma dinâmica Que nem fosse um PUBG, tá ligado? Não precisasse de tanta frescura pra correr Tá ouvindo um barulho d'água aqui perto? Tô Tem alguém na água agora Cê tem certeza? Pelo barulho Na água? Pior que não Nem aqui não Queria uma mira 4x Valeu de normal Vai ser 2x Mano Cê joga em semi-automático? Cê vê as balas? As armas? Jogo Cê não joga no automático Dá muito recoil É, muito recoil Eu deixo pra fazer isso quando não tá de perto Aí cê desce bambu que cê não perde tanta coisa Eu gosto de jogar assim, né? E o tech eu uso mais pra perto Ou pra longe Ó, fechou um pouquinho longe Ó, fechou um pouquinho longe, vamos lá Bora É, só um pouquinho só Ó, mais uma mira 4x aqui ajudava Já tá vindo o gás, mano Eu tô correndo aqui, velho Você tá indo na direção da onde? Da casinha aí? Não Vamos naquelas casinhas lá na frente lá Ó, tá vendo aqui? Cadê você? Não tô te vendo Ah, tá Atrás desse morro aí tem umas casinhas lá Tinha um kit médico aqui, se ele pegou Ixi, tá cheio também Eu tô lotando de kit médico já Alguém mandou mensagem lá no grupo Nosso whatsapp tocou Foi Deve ser o Gabriel querendo jogar Olha, quando eu passei de carro tinha gente aqui Ó, tem um cara aqui, ó Tem gente de carro aqui, ó Ó Matheus, nas nossas costas aqui, ó Aonde? Nas nossas costas Ó, os carros passando lá Ó, passando pela ponte lá Ó, o cara lá na ponte lá, Matheus, ó Tem um cara lá na ponte aqui, ó Aham Ele tá se curando, olha aí, ó Vou pegar a cover na perna aqui E aí, Matheus, ele tá se curando Ele saiu, ó Tô vendo Putz, você atirou, velho Ah, me deitou, me deitou Ele me deitou Ah, mano, o cara te matou também? Ah, tinha outro cara Era o cara das costas, ó Matou a gente com a QBU Ah Não foi o cara da ponte, não Foi outro cara das costas, não foi? Eu falei pra você que tinha um cara O tia matou, né, velho? Boa, ela tá pronta aí Tê vê o que que foi que foi lá? Tê vê o que eu vou ver agora Bora Bora É o Rodrigo Manda um mensagem Tê vê o que foi lá Tê vê o que foi lá Eu vou marcar aqui Cai aqui, ó Beleza Agora vamos jogar sério, hein Agora vamos jogar sério Eu pulei Eu pulei Eu tô planando pra chegar lá, velho Eu acho que eu vou conseguir chegar de boa Ó, tá caindo mais gente aqui com nós aqui, ó Duas duplas, tá? Tem três caras aí, ó Perto de você aí, ó Tá vendo? Já vi Já vi Ele pulou e já caiu na hora que eu vi que ele viu que eu caí em cima da arma aqui Vai, por que não tá aparecendo? Por que não tá aparecendo pelotear a porra da arma? Oh, meu Deus O jogo dá umas bugada bem nessas horas Olha só Ó Ó Eu vi o tiro passando aqui, ó Eu vi o tiro passando aqui que regaçando aí, tá na janela Matei um aqui Tem um que eu tô nas costas dele aqui, não sei se você já matou Tá indo na sua direção, tá ligeiro Entrou na sua casa aí Matei Uhul Headshot, fi Você que tá subindo? Sim, eu tô indo aqui na casa, vou fechar a porta Deixa eu me curar aqui Tem mais dois, tá? Beleza Vou pegar essa mira 2x dele aqui Tem mais arma aí? Tem Tem mais arma que vem aqui Que arma tem aí? Deixa eu peraí Tô com SKS, deixa eu passar aí Peraí, deixa eu pegar esse colete aqui Beleza Aqui não tem nada, não Matei dois aqui Eu vi Ele tava na minha frente Tem mais dois ainda, tá? Matei ele não, eu vi ele passando Aí, Matheus, tem mais outro aqui ainda Sim, eu vi Sim, eu vi Tô ligado Deixa ele vir que agora o bicho vai pegar Eu só preciso de mochila, velho Bala nós tem Tô com a mira 3x Ah, a mira 3x aqui no chão Tá bom Ah, eu joguei a mira no chão Ah, eu joguei a mira no chão Peraí, essa foda essa mira holografa não Ah, tem uma 3x aqui em cima, olha só Eu preciso de colete, mano Puta, mano Achei O que? 6x Coloca na minha SKS Se achar uma i4x lembra de mim Beleza E aí, vamo pegar esses cara? No bom sentido Olha o cara Qual é? Só se for na bala Ah, olha o cara Levando pra maldade A roupinha aqui é só pra disfarçar A roupinha aqui é só pra disfarçar Uma maldade você, vamo pegar os caras Olha isso, mano Caralho Não, mas eu não gosto dessas coisas não Pô, sou hétero, misericórdia O misericórdia O misericórdia tá fazendo que nem aquele moleque que falou que era crente aquele dia Não, é Era um dele, mano Que o Ronan ficou zoando E lá do... Foi Evandro, né? Foi Evandro Ele nem jogou mais com nós, velho Ele ficou com trão, mano A gente já passou aqui, pô Já? Já Ih, não pula? Pula, aperta duas vezes o espaço que ele pula Ah, fechou pra lá, mano Vamo pra cá lotear aqui ainda Que a gente não loteou aqui não, mano Tinha um cara dentro da casa Achei, achei Achei aqui, ó Achei Vem cá, vem cá Os dois tá aqui na minha frente Aqui, ó Tá no NE60, tá? Eita Tomei tiro Tomei uma só, hein NE60 Nem sei da onde foi Eu nem vi da onde ele atirou Desgraçado Ele já sabe que você tá aí já Ali, ó Ah, tá, tá Deixa eu dar uma nele Sai daí, peraí Opa! Derrubou eu Correu aqui Filha da puta Eles tão de sniper Tem fumaça? Tem Tem Joga um smoker Deixa eu atirar Deixa eu atirar Deixa eu atirar aí Estão atirando no desespero Deixa eles Gastar bala Oh, das costas ou não? Não, não Fica atrás da árvore aqui Na direção da árvore Estão atirando desesperado Tô correndo aqui, tá? Ah, derrubou eu, mano Arrumbado Ah, o cara tá ali, Matheus Tá atrás da árvore Vira, mata ele Tá atrás da árvore Ali, ó Na minha frente Calma Ai, filha da puta Matou mal Matou Caralho, velho Que bosta Bora Agora não, agora é se bora jogar sério, velho Bora Deixa eu ver Deixa eu ver onde não é velho Vai cair aqui Deixa eu ver onde não é velho Vamo cair Marca aí você agora Matheus 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 Marca você aí no mapa Beleza Vai lá Que lá não dei sorte não É esse mapa Agora o avião vai passar bem aqui Passar bem no meio Vai ficar no cemitério lá Não Tchau 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 Sérgio, vai cair muita gente aí não? Sei lá Só vamos saber vendo né Deixa eu virar o V1 aqui pra cair lá certinho Esse mapa aqui é da hora Não gostava dele não mano Eu não gostava dele não Mas eu comecei a gostar desse mapa aqui Não, mas quando você pegar uma mira 6x Você fica bom né Pula Será que consegue chegar lá? Chega Chega sim Só dá uma planadinha no final Mas chega Ah eu tô planando aqui também Ela é naquelas casas ali na frente né É isso? É, tem uma dupla Ah mentira Que tem uma dupla 1, 2, 3 não Mas os cara tá voltando Só tem uma dupla indo pra lá Eu tô vendo Eu acho que eu vi aqui ó Tá junto com nós aqui ó Na minha direita Eu vi Os outros parou O caminho Tá vendo? Tô vendo Mas pode avisar a família dele que eles vão morrer É, deixa eu forçar a minha caída aqui Porque eu quero pegar a arma primeiro que eles Ó, um que já caiu logo lá na frente Ele tá onde? Vou entrar dentro do ônibus aqui Ó, tem um na casa aqui na esquerda Vamos pegar a igreja aqui ó Eu tô na igreja Vou colocar a frente aqui embaixo Ele já vem pra cá Ele já tá aqui fora me atirando ó Pelo da puta já atirou em mim Cadê ele? Ele tá onde? Ele tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá ruxando Tá ruxando Tá ruxando aqui a igreja aqui Falei? Vem pra cá Cadê ele? Cadê ele? Tá vindo Ah Tira, tira Ah, desgraça Do caralho Oxi Ah, vê o outro pelas costas, velho Ah Ah, que porra, mano Já está Mano, deixa eu marcar esse mapa aí que tá foda Deixa aqui essa próxima marca, tá? Beleza Deixa eu marcar essa, é porque essa foi foda Eu nem vi, mano, mas vai mostrar o lobby agora Deixa eu ver aqui onde não vai cair Deixa eu ver aqui onde não vai cair Vamos cair aqui, cara? Eu nunca cair Olha o mapa aí Beleza Fica esse aí Tá ruxando aqui, tá ruxando aqui Tá ruxando aqui, tá ruxando aqui 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 Tô achando que vai cair uma galera aí. Cê acha? Sabe que é foda? Na hora nós nem escutou ele vindo naquela direita... Não, não, não escutei também não. Eu não escutei passo nenhum. Eu só escutei só o cara vindo. E eu não sei porque aquele cara não deitou. Pô, eu dei uma rajada nele, pô. Cê não viu que eu dei uma rajada nele? Não, o que tava na frente até que vai. Mas o que chegou lá pela porta lá, eu não escutei. Ô, Matheus, desce direto aqui, ó. Já cai aqui, tem umas casinhas aqui, ó. Aonde eu tô aqui em cima? Isso, já desce aqui mesmo. Beleza, tá lotado aqui, mano. Nossa! Ah, eu só tô vendo dois só. Só vi dois. Cadê você? Vamos ficar perto? Vocês ficam no galpão? Aqui, ó. Aqui dentro do galpão aqui. Caramba, tem uma mochila dois. Tem uma três aqui também. Dá tempo da gente lotear aqui. Mano, achei uma 8x aqui. Se quiser pegar, velho. Sério? Vou pegar aqui. Ó, você caiu nas casinhas aí. Cai. Ah, meu Deus, beleza. Achei que você tava falando aqui no galpão. Não. Eu só pedi uma mira, cara. Eu tenho uma 8x aqui. Ah, mas eu tenho que achar uma arma pra ela. Cadê você? Vem pra cá, mano. Achei uma 4x também, velho. Achei uma 4x também, velho. Achei uma 4x também, velho. Vou pegar pra minha 4x. Ah, pega a 4x pra mim. É, eu te dou 8x aqui pra você pôr nela. Tranquilo. Achei uma 4x. Boa. Achei uma 4x. Achei uma 4x. Boa. Achei uma 4x aqui também. Tô com 1 aqui. Mano, cadê vocês pra nós caçar esses cara pra matar logo. Quer. Achei 2 8x, mano. Eu vou guardar uma pra mim. Aí você fica com a outra, essas porra só vai dar pra KSKAR, KSKAR 98, esse cara quer o pra cá mano, esse cara iria pra onde você tá, aham, aqui tá longe da safe ou não? Ó, 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 tem cara aqui já, tem cara atirando em mim aqui ó, caiu longe pra caralho mano, safe, quer trocar tiro aí ou não vai embora? O cara tá aqui ó, o cara tá aqui, só não sei onde ele tá ó, cara, de onde tá vindo esse tiro velho? Deixa eu ver se consigo daqui da cadeia, da casinha aqui velho, Matheus, esse cara tá aonde velho que tá dando tiro velho? Mano, eu não sei velho, eu vou tentar ver se consigo... Mano, será que tem hacker aqui velho, tá dando... Ah, é daqui Matheus, ó Achei o cara ali dentro da casa ali, Matheus, ó, cadê você? Calma aí Ele tá no... Tem cara aqui doido, tem cara vindo aqui na minha direção Puta que pariu, tem cara aqui mano Matei Ó O que tava aqui eu matei Matei não, caiu Ó, o cara tá vindo aqui, Matheus Cadê você? Terminei de matar um aqui Tem um cara aqui comigo aqui, ó Ah mano, vai tomando o cu velho, vai se fuder mano O cara me acertou mano, de novo Ele tava longe de você? Não, ele tá perto, vem aqui, acho que não vai dar tempo não Vamos ver, eu vou correr aí Ele já tá chegando ao passo dele aqui Cadê você? Ele tá vindo já Correndo Atira aqui na direção da casa Eu não tô vendo ele ainda, peraí São dois, tá É, do jeito que eu tô ruxando aqui, provavelmente eles vão matar, mas... Vem aqui Meu nome é reto Tranquilo, tô aí Você consegue entrar na casa aí? Não, não consigo não Tenta se curar aqui, ó Deixa eu ver Ele já tá aí Ele aí, ele aí, ó Ah velho, que satanás que tá acontecendo hoje, velho Vai se fuder, mano Caralho, mano Hoje a gente tá com a macumba, velho Que porra O Gabriel tá querendo jogar, mano Ah mano, que porra, velho Mano, o que que tá acontecendo hoje, o... O Gabriel tá aí, o Gabriel tá aí Ah, eu não vi ele online, mano Tá aí, ó Daqui a pouco nós começamos a te lutar no jogo, mano De raiva Cadê o Ronald? Bora jogar o Ronald E aí, Gabriel E aí E aí, Gabriel Vamos, vamos Peraí, então Pô, que raiva, mano Eu não tô matando ninguém hoje, velho Ah, eu matei atrás lá Caralho Eu escutei o cara chegando, mano Eu vacilei, velho Eu tava com a arma Eu tava com a arma na semi-automática E eu fiquei dando tiro De tec-tec Tinha aqui atirado logo na vez Carregado Ah, eu fiquei indignado, mano Ah, o Emerson Sabe, Emerson Ah, eu fiquei indignado, mano Morri aqui, ó Ah, o outro aqui, ó Cabeça de melancia Parece uma piroca Vamos cercar ele, ó Matheus Melancia Cadê? Vamos cercar ele aqui, ó Deixa ele fugir, não Tá voadora Olha lá, ele acordou Seca ele, seca ele Seca, seca, seca Faltou mais um ali, ó Fica trollando os caras Bora jogar, Runa Deixa eu ver aqui, mano Aí? Marca aí, ô Matheus Vamos aqui, ó Fala, na... Fala Aonde? Aqui, ó Nesse caso Lá no azul Marca aí Ó, isso que é mais Colocar três, né, velho Vamos ver, né, mano Às vezes a gente conhece uns caras da hora aí que jogam também Geralmente os caras falam que o cara que pega o número quatro é meio gay, mano Não sei se é verdade, é lenda Ó, tem um já na frente aqui descendo Sério, velho Provavelmente, então vem o squad pra cá Tem sim Tem bem o squad, gente Vamos cair todo mundo próximo aí Porque não vai ter que trocar tiro com os caras Esse cara tá... Eu vou cair de uma casinha azul aqui, ó Casinha azul? É Beleza Então vamos Nossa, meu carinha já caiu dentro do meu walker Mochila três? Dois Que adianta, é cair e pegar mochila, mas não tem arma Eu peguei uma micro-use aqui Dá pra dar um cheiro Se tiver de perto Só passando raiva hoje, né, cê, velho? Ô Ô, a gente não matou ninguém hoje, velho Ah, vai tomar banho Esse cara coloca uma casa que não tem nada, velho Isso é atiração, mano Nem uma arma pra fazer remédio Não tem nada aqui em cima? Nada Tô com uma pistolinha automática que eu uso aqui Serve pra nada, mas... Puxa, o fone do caralhá tá parecendo aqueles minigames, tá ligado? É, tem um... Ó, o cara aqui, ó Tem um cara aqui na frente, aqui, ó Tem um cara no... E-120 Tá olhando na janela E-120 Falei? Sai, mano Sai da boca Ô, vai tomar no cu, velho O cara me deu uma rajada aqui, ó Tá tomando bala lá onde? Lá de cima, aí, ó Aqui? Vai dar uma rajada Me levanta aqui, mano Meu Deus do céu Já matou ele Ó, vai por aqui Ó, cara lá Ah, vai tomar no cu, velho Ah, não vou jogar mais essa porra hoje, não Ah, vai se fuder, mano Hoje tá com uma... Com uma merda no corpo, velho Só pode ser Já morreu? Não, eu tô vivo aqui ainda Nossa, tinha dois aqui, mano Ah, não, não, não Ah, vamos quitar, vamos quitar Quita, 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 quita Ah, vai tomar banho, velho Pega o... Pega um squad que não fala Aquele boca de bode não fala, mano Pô, coloca três pessoas mesmo, velho Nós se vira Beleza Pô, mano, nunca joguei tão mal assim, não, velho É, hoje tá foda, hein, mano Eu acho que essa roupa aqui tá dando zica da balada Vai tomar banho, vou trocar essa porra Já até troquei, velho Não, essa porra deve tá dando zica da China aqui, velho Já até troquei já Ah, a roupa que o meu personagem foi, velho Deixa eu marcar essa porra Mesmo mapa Deixa eu ver Ó, vamos ver se a gente consegue cair aqui, ó Dá uma olhada aí Dá uma olhada Dá uma olhada, mano Uhum Também desanimado Queria jogar 10, mas não tem dinheiro, mano Ah, mano, essa porra de jogar uma porcaria, velho Pô, o Severo tava jogando, né, mano Ele vai fazer o reembolso, velho Não queria, não Bah, faz reembolso não, dá pra mim Ele não quer jogar É porque é difícil, né, mano Dou o jogo pra mim, Severo Mas dá pra doar? Acho que dá, né, Matheus Não sei, mano Ah, fiquei mó triste, mano Só se ele pegar o reembolso e te der o color É, tu reembolso e dá o presente Ó, agora vamos jogar sério, tá, pelo amor de Deus Tô morrendo mais que tudo hoje Eu tô jogando a sério, mano Não, tô passando Eu só tô passando raiva Só tô passando raiva Ah, e ó, apertei botão errado nessa bosta Ah, mano, é nem ligo, velho Eu pulei, Matheus Puta, eu não vou conseguir chegar lá, não Ó, já fiz cagada Tá Casinha aqui, ó Só as casinha aqui mesmo Aqui é onde você tá, Severo, tá vendo? Embaixo Lá Ah, tanto É que você caiu aqui, vamos ficar por aí Ó, eu apertei botão errado, velho Hoje tá com a porra toda Essa porra desse DZ do caralho O cara morre até de diabetes naquela porra Cada besteira no bagulho de jogo, nada a ver Pior que a gente se arma todinho pra esses baratos Chega e morre no final, é foda Nossa, mano, sem bagulho não dá pra pegar quase nada, velho Sem mochila, você fala? É, é uma bosta Pô Achei uma mira 6x, estourei Aqui não tem nada Ah, o cara já tá dentro da casa, viu? A gente lá Uma foice Alguém tomou dano aí Foi dano de queda Eu escutei daqui Foi eu A safe tá muito longe ou não? Tá mais perto de mim do que de vocês Só acho bala de 9mm aqui, velho Tchau 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 Tem que deixar alguma coisa aqui Vamos lá. A mochila que eu tô até uma porcaria aqui no cabinado. Mano, eu tô tão... Eu tô tão... Isso que eu tirei de você na hora que eu entrei, você acredita. Sério, cara? Sério, velho? Ó, tem uma mira 4x aqui, ó. Mano, de tanto morrer, velho. O cara começa a ficar meio assim, mano. Fica meio 13, né? Não, eu entendo. Eu tava olhando assim. A hora que eu vi você, eu já ia até cá. Você falou, vou sentar a bala nesse filho da puta. Fala aí. Eu já achei que fosse alguém, mano. É que eu não falei nada que tava na casa. Não, eu também nem prestei atenção. A hora que eu entrei assim, eu ouvi, eu falei... Deixa eu ver onde tá safe. É bom a gente começar a andar aqui. Ah, tá a squad aqui, ó. Tá o Bonini aí, ó. Tá sim, tá a squad. Entrou como squad. Ele não fala, não é? Ele tá com o fone ligado aí. Acho que ele não fala porque... Talvez não conhece a gente aí. Tá pergunte, sei lá. A gente não morde, não. Pode falar aí, mano. Tranquilo. Solta a voz aí, pai. Vamos andando, Matheus. Tranquilo. Acho que ele tava no domingo lá. Na Paulista. E o fone dele tá ligado direto lá, ó. Por que que o dele tá aqui? Aquele Iñikuri. Parecendo uma caixinha ali. Que eu não entendi nada. É o I-drop? Que que é aquilo? Aquele Iñikuri que ele tá? Sei lá, mano. Olha o nome dele lá. Será que é hack? Não. No mapa tá parecendo um bagulhinho também, mano. Pera aí. O mapa lá tava com a caixinha também. Você viu? Abre o mapa aí no IME. Viu? Não. No mapa tá parecendo o verdinho. Lá onde a gente tava, ó. Cadê você? Ele não vai falar, não? Aí, você aperta o balde do lado, ó. Você consegue olhar pros lados, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Eu tô te vendo aqui, ó. Que da hora. E aí, você pensou o que eu pensei, Matheus? Hã? Pensou o que eu pensei? Que que cê acha? Vem, vem. Vem ou não? Não, não, não. Vem, mano. E aí? Olha o carro aqui. Vamos pegar esse carro aqui. E aí, Matheus? Oi. Oi. Pensou não? Vai pegar o carro aqui? Chega aí. É, mano. O cara não quer falar com nós, pô. Chega aí. Sabe? Ô, cadê o Gabriel, mano? Tô aqui. Ô, fica assim não, mano. Tá no frente de ela, mano. Matheus, vocês vão fazer o plano B? Hã? Vamos fazer o plano B? Vamos, mano. Não, cara. Vamos, mano. Vamos, mano. Bora. Você velha é foda, né? Bora, mano. Olha onde o Gabriel... Olha onde ele já tá, velho. Eu só vim pro safe. Eu tô esperando vocês. Ah, eu queria saber que caixinha é aquela lá, velho. Eu também. Agora aqui, agora eu vi. Eu acho que ele deixou todo o loot dele lá. Ah, Matheus. Bora, mano. Vamos pegar ele de jeito. Se o Gabriel tivesse comigo, ele ia. Fazer o quê? Ah... Plano B. Acho que eu já sei o que que é. É, isso mesmo. Matheus ficou com medo, mano. Sai, sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Fica aí, Severo. Fica no carro, fica no carro, Severo. Fica no carro, Severo. Espera aí. Espera aí, dois segundos. Matheus tá andando. Você vai lá, Matheus? É o Gabriel que tem lá. Ah, ele tá aqui? É. É o Gabriel que tá com você. Ah. 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 Eu falei pra você... Bora! Matheus! Matheus! Plano B! Vocês não valem nada, velho! Gabriel seguindo o zóio, mano! Vamos matar todos os aviatórios? Ele vai... Oh, da hora, mano! Você não foi, Gabriel? Oh, Matheus! Olha o carro aí! Tem um carro aqui! Vamos pegar esse carro! Tem carro aqui! Oh, mal da hora, mano! Eu falei pro Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vai todo mundo ali dentro? Vamos! Oh, caramba! Está parado, velho! Oh, ele vai ligar o foneinho ali! Oh, caramba! Oh, caramba! Oh, caramba! Oh, caramba! Oh, caramba! Oh, caramba! É, velho! É, isso que é melhor não é se proteger, velho! Tem capa-2 aqui embaixo, hein, galera! Tomou dano? Ah, só vou tomar os refris tudo aqui! Os energéticos! Tem colete-2 aqui, tá, velho! Capa-2! Capa-2, colete-2! Opa! Tá maluco? Oh, passos! Eu vi tiro aí! Eu vi passos! Oh, quem tá em cima? Eu! Eu! Ah, tá! E o cara não quitou! 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 Eu tô com uma... Eu tô com uma 6x! E ele não quitou ainda! Tá aqui, velho! Acho que não! Tá aqui ainda! Acho que aí vai denunciar vocês! Vai na, velho! Vem! Desse prender ele ligar o fone! Eu ligar o fone ainda! Bora! Cadê o Mateus? Vem aí, Mateus! Nossa! Fecho aqui muito! Não tô chegando aí! Bora! Mas cuidado aí! Vai matar ele atropelado não, hein! Cadê? Pô, o cara ficou puto, mano! Foi desigual o fone dele lá! Acho que ele saiu, na verdade! Será? Uhum! É! Mó da hora, mano! Eu achei que era o Mateus que ia comigo, pô! Ah! O cara não fala! É! Esses dias aí eu matei um cara que tava jogando comigo! É só porque ele... Foi porque ele me... Tentou me matar, mano! Eu tava com ele... Tava jogando com os cara! Aí ele foi e me deu um tiro, velho! Do nada? É! Aí ele me deu um tiro! Eu peguei cover, descarreguei a arma dele! Aí o cara começou a xingar ainda! Falei, ah mano! Cê dá um tiro em mim! Cê acha que eu vou deixar... Ó! A gente quase ganhou desse lado aqui, cês lembram? Tá! Só porque eu não... Tem uma 6x aqui, Severo! Tem aí? Aqui, ó! Eu vou pegar então! Peraí! Peraí! Opa! Aí já tem até quem que cê vai usar a 6x sua aí! Dá de ver o tiro, cê sabe? Da frente! Não, mas eu vou subir lá em cima pra ver! Cadê? Ih! Não tem em segundo andar essa porta se passa! Fiquei! O tiro tava próximo, né? Nossa! Sua tela tá escura! Eu não consigo nem ver! Deixa eu aumentar o bolho de saco! Eu sou meio cego, mano! Tava lá na estrada, dá pra sair! Vamos sair, vamos sair! Tava lá na estrada! O cara! Aham! Ah, bem melhor agora. O cara tava onde? Ó. Tá no morro. Das costas do morro. Lá em cima do morro? Uhum. É, mãe tá... Ó. Ah, velho. Como isso, cara? Onde ele tá? Onde ele tá? Na casinha aqui de cima. Puta, pior que ele é verde. Tão na casinha. A vermelha aí? Não, ali no meio, ali ó. Achei. Aí mesmo, SW. Filha da puta, velho. Qual a direção, mano? Ele tá na direção que eu já te falo, peraí. Peraí que eu já te falo. Ele está no... É isso. SW 220. No outro lado, Matheus. No outro lado. No outro lado. Tu esquerda. Tu esquerda. Aqui. Nessa janela. Vai na janela. Esquerda. 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 Aí, aí. Ah, já achei. Já vi, já vi. Olha, ele pulou, hein? Ele pulou não, tá no teto ainda. Tem um que pulou que eu vi. Eu meti um que tá no telhado. Tô indo aí. Tá ruxando os dois aqui na casa, aqui onde eu tô, mano. Fudão. Tô indo aí. Ah, mano. Pegaram eu aqui embaixo, ó. Ah, desgraça. Ah, mano. Não vou jogar esse jogo mais, não, velho. Só tô morrendo, velho. Hoje não é meu dia, não. Esse tá aí embaixo, aí. Esse é o lado direito aí, ó. Eles tão na rua. Ó lá. Dá pra escutar o lado direito. Eles vão tracar a granada aqui nesse pegado. Eles tão se curando. Isso, velho. Como que pode isso, velho? Não, como é que pode? Ah, não, velho. E aí, Jonathan? Meu Deus, tava jogando aerotruque. Vamos ver se pega esse jogo aí, velho. Que jogo? Eu era truque. Caralho, mano. Isso é eu que tô zicado mesmo? Que porra que tá acontecendo hoje? Não é ser você, não. Não, hoje eu não mato nem barata, velho. Também tô... Tá embaçado. Mano, nem barata eu tô matando hoje. Que bosta, velho. Não mato hoje nem barata, velho. Bom, vamos lá. Tenta. Algumas frescas já tem o pouquinho. Tenta. 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 Centa... vocês quer marcar aí ou não? ah é naquele mapa, ah é nesse mapa aqui vamos cair num mapa, num lugar bem mais longe aqui nossa tava morrendo Matheus é o cara certo, marca aí Matheus eu sou o cara certo? é, marca aí marca aí vai Matheus vamos aqui ó o que vocês acham? vamos aqui então, aqui ó no vermelho, azul? é se conseguir chegar lá, beleza chega, o mapa é pequeno vai planar pouca coisa alguém já pulou aí eu pulei eu pulei você acha que vai? vai, só prestar atenção na altura aí quando der 400 você abre o paraquedas e deixa o resto planando é, eu vou planando lá velho eu vou tentar pegar um carro abrir errado vou planando lá vai dar pra ir de boa passar em cima do morro aqui eu tô quase chegando lá tomara que eu não enroce nas árvores eu tô olhando em volta aqui ai, 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 ai nossa, Matheus tem que tomar cuidado se você bater nas árvores você cai caiu? foi a metade do meu sangue é, eu tô vendo aqui se andando no morro aqui vou descer aqui perto aqui tô na casa da frente aí da sua beleza ó, essa mochila 2 também não cabe em nada, né, velho? eu peguei uma... já enchiu? a mochila 2 não cabe em nada você ver o plano B? não, mano, não, não se ele falar sim se ele não falar eu vou planando B chama ele aí o pentacrisma tá aí mãe, por que vocês estão pensando em me matar só porque eu não falaria? bom, a hora é que eu vou te mentir ninguém nunca falou nada mas já que você falou vai morrer você vai morrer, meu irmão só porque eu não vou falar o cara entrou em choque ai, cara, fica tranquilo, mano não é só da paz, pô ó, o que eu encontrei aqui, ó escutei o barulho, mano eu falei, ah, deve ser o Severo é, eu mesmo, pô deve ser o Severo que tá aqui e aí, truta vai trocar ideia aí? vai falar com nós? vai jogar esse... não, tranquilo, tranquilo, papai e aí, beleza, mano? seja bem-vindo aí você tá zoando aqui você tá na live aí, mano você tá fazendo uma live aqui você tava trolando o C aqui, pô pra ver se C ia cair aí você já ficou com medo logo, eu falei, não, vamos falar logo pro cara que ele tá sendo trollado foi da hora que ele entrou em desespero porque vocês querem me matar porque... só porque eu não tô falando aquele outro lado não falou isso ah, o cara não falou ó, tem uma 2x aqui, mano se alguém quiser mano, será que a gente não tá separado um do outro aí, não? eu tô juntando já já bora ficar junto mais ou menos a safe fechou pra cá, né, mano? eu tô nas casas aqui o Matheus tá comigo ele tá lá onde a gente marcou ele tá muteando, mano penta-crisma ô, penta-crisma qual é o seu nome, mano? fala, Arthur fala, Arthur beleza, Arthur? Arthur, mano? beleza eu não ouvi você falar o seu nome aí, velho é eu mesmo, Arthur, sou eu é isso mesmo fala, galera o Arthur cada um não me falei ô, 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 ô Arthur fala comigo e o nome de guerra, qual que é? Bruno mais conhecido como Douglas ah, ué Arthur e Douglas? o apelido carinhoso é Maikinho Maikinho isso, Maikinho Maikinho positivos ai, caralho esses caras é foda cada dia vocês inventam comédia diferente é, mano o nome carinhoso o nome de guerra todo idiota você vai ter maluco pior que hoje nós só tá passando raiva e deu morrer de nessa porra pior que é mesmo, né, velho só tá morrendo nessa porra eu quero te fechar no barco ixi, louco nossa nossa amiga tá namorando sério, né, velho ô, o Gabriel começou a namorar, né, velho é eu vou fazer eu vou fazer uma pergunta besta pra vocês vocês já fizeram amor via whatsapp assim ou não? já, cara pode falar, sem medo sério, já, ué web namoro? é, mano não, não não foi web namoro não, caralho tamo ficando com a mina aí só que ela era de uma cidade tipo uns 40 quilômetros de distância nossa aí rolou é sinistro, né, mano? é, web namoro, pô ué, web namoro cês é, pô não é não, porque não era namorado, né, velho cara que namora longe de caminho não é namora mais não na rede social é porque ela é da Facu, sô ela é da Facu e eu sou de outra cidade você não é perto de Holândia, não, né? Deus me livre você não é não, né, Arthur? não, não tá com sotaquizinho, de quem é? cê é de sua ou não? primeiro, é aaaah cê é de Curralim, então, safadinho não quis falar curralim é um pulo, mas cê é de Lagoa Santa Água Santa? Lagoa Santa aaaah foi mudado o nome da cidade, foi? é igual o meu nome, né? Maria aaaah o meu nome é Maria, mas pra você eu sou Viviane ui que porra é essa? ah, hoje o... o Gabriel até é um poeta, hoje poça, quase eu atirei aqui nele nossa, eu vi um cara aqui em cima aqui não tinto não oh, 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 da hora que ele falou porra, mas cês querem me matar só porque eu não tô falando sacana eu conheço o pano B, mano sacana aí, ó eu falei, o pano B, mano ele já logo se ligou ele já conhece o pano B, mano ele já ligou o headset e falou, não, deixa eu falar coisas que eles me matam, velho caralho mas eu não vi ele falando aí, eu conheço oh, você é perto de três corações aí? três corações BH BH é capital, né? BH é capital aqui é grande BH é do lado de BH aqui ah, cara eu vou falar pra você, mano meu sonho é pegar umas mineirinhas assim, né? mas agora eu não posso, né? agora eu sou comprometido porque mas eu também sou é, não mas eu ia estar vendo a live aí depois eu vou morrer mais tarde fala aí você, velho você tá assistindo a live é, ela tá vendo a live aí não tá nem dormindo é maluco é brincadeira, viu? patroa já faz uma declaração aí pra comprar flor, Jeff se não a mulher de que ela fala assim não vou dar mais a marmita pra você eu tô fudido fazer greve é, mas nem brinca com essas coisas não brincadeira, viu, meu amor? I love you agora é meu amor, né? sempre foi é vamos começar a contar os podes do Severo aqui na live não, não vai lavar roupa suja aqui? pô, sacanagem não é lavar meu, falar em lavar roupa eu tenho que estender roupa mas agora? de noite? vai nem esperar chegar de dia? não, vou esperar secar vai secar legal não, vou esperar secar tipo, vou esperar clarear, né? vai ser as mineirinhas as mineiras fazem tudo ô, Severo oi o Daisy rodou de boa no teu PC? rodou cegado ô, Severo sua placa de vídeo é uma GTX é uma 10Ti 1050? isso, Ti é boa, mano? não é muito não, cara tem 1060 1080 não, mas não é ruim também né, velho igual a mim, mano só que dá pra jogar de boa é igual a sua também? GeForce? é bonzinha, mano isso é boa essa placa, não é ruim? eu vou pegar uma dessa eu vou pegar uma dessa só que eu vacinei, cara a 1060 era uns 20 reais a mais só que o processador que eu vou pegar é o Ryzen 5 esse Ryzen ele é da MD MD, né? tava tentando é bom, mano? pelo que eu andei vendo lá é o melhor custo-benefício ele compara o eu prefiro ele eu prefiro ela ao 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 I-Core aí você é PC Gamer ou o Prisma? é notebook, mano notebook também? caraca, mano é isso, mano é o seu mesmo é tudo top, então tô jogando no notebook também mas não lasso muito, não não, eu fico besta porque o Matheus joga no teclado do notebook, cara como que ele consegue? se é louco não, eu jogo separado tem quadro de mano separado só usa tela eu vou ter que comprar uns periféricos aí, mano comprar um headset que presta por que esses periféricos não é besteira não, né? vibrador não, pô não, não, não esses caras é foda vou ter que comprar um olha lá, olha lá é casa de família o Jonathan tá falando o Jonathan também é de BH e também de Minas aí, ó é casa de família, mano opa, opa, opa foi eu foi eu tá maluco, cara? o senhor é cardíaco, mano tô testando testando a arma aqui, pô porra só um testezinho deixa eu só eu tô viajando na conversa aqui mas a gente tá chegando no meio da safe, mano ó, atira pelas costas de vocês aí, ó eu não escutei não ai, tomei muito, tomei muito falei, falei tô rilando tomou? tá, tá aqui no galpão já, mano tomei, galpão já peraí que eu tô chegando aí tá descendo pega o couveio na minha esquerda que eu vou tentar roubar o lado de ali ele entrou, ele entrou, ele entrou eu vi, eu vi ele tá aí no galpão tem, tem dois pra direita chegou no galpão? severo, não escuto não hoje é muito sozinho pra direita, severo ah, mas tem os caras que tá comigo aqui, ó sim, tem mais gente, mano não tem som tem mais gente aqui, ó ah, me matou vai se frio, mano hoje não é meu dia pra jogar, véi cê deu muita cara aí, no aberto aí ah, mano ó, o cara tá aí, ó ele tá atrás, tá atrás, Matheus tá atrás aí, Matheus ó lá ele tá no lado, do outro sentido ali, ó oxi, mano eu fiquei embora, o cara não morre, mano ah, não olha o meu HP, mano ah, não, ah, não ó, o cara ali, ó não, hoje não é nosso dia, não, cara eu te juro eu lasquei bala no desgraçado do cara, mano você vai com o Ronan lá, véi ah, não hoje não é nosso dia, não chama ele aí, ô, Matheus não, mano o que tá acontecendo com nós? Matheus, chama ele aí cadê o Matheus? chama ele aí tô chamando pô, eu tô não, eu tô bravo, véi eu tô bravo que merda, véi não matamos ninguém, véi só tá morrendo só, véi ixi, ele tá offline lá eu dei pronto aqui mano, o que que tá acontecendo hoje, véi não, mas, mano eu piquei bala no cara o cara não morre, não eu descarreguei a pôr daquela aquela medralhadora você tá maluco? ô, Ronan, bora jogar, mano cadê o Ronan? o Ronan tá online aí, ó bora jogar, ó, cavalo puta, esse mapa, mano puta que pariu, mano mano, vamos cair aonde, véi Severo, por que que eu jogo sério, mano? não, faz tempo, cara porque tá foda ah, beleza, então tá, suave vou jogar sério agora marquei lá onde você marcou, Severo beleza se a gente conhece deixa eu jogar DayZ na tua conta da Steam deixa eu baixar aqui ô, vou apreciar o produto nossa, cara olha isso, mano Matheus, olha a live tô vendo olha, olha a live nossa que produto, que produto olha aqui, ó vamos ver eita, papai eita, papacapim dos meus sonhos que que é isso? vou abrir a live agora os caras tá dando risada aqui, você viu? olha lá eita, papacapim dos meus sonhos aí, ó olha, Severo aí, ó olha isso, velho oi eu vou apreciar o produto nossa, cara olha isso, mano Matheus, olha lá aí, ó papacapim dos meus sonhos manja isso aqui, Severo já era os emotes bagulho gigante, hein, mano é os caras tudo tarados, né, mano pode ver a revistinha da Mônica tá maluco vai ser acusado de assédio dentro do jogo, hein, mano será, mano? pior que é, né? hoje em dia, mano hoje em dia, eu não duvido de mais nada ave maria, mano é, o 3 já pulou? é caralho você pulou? eu vou jogar sério, eu vou jogar sério mas vai conseguir chegar lá ou não? vou, vou, vou pegar um carro vou jogar tryhard agora, mano pra ganhar, pra ganhar vamos lá que tá valendo mil reais eita porra olha, a gente tem que virar um burgão da vida aí um netinho olha, já achei um carro aqui já achei um carro esses caras jogam o dia inteiro, mano tem que virar uns caras desse aí, mano os caras não fazem nada da vida eles só ficam jogando, tá ligado? não tem outro caminho pros caras não ficarem tão bons daquele jeito ou usa hack, né um dos dois os caras não fazem nada, mano tipo, o dia inteiro jogando não, mas ou usa hack ou caralho é quatro porque eu vejo os caras jogando matando os caras na facilidade não, e pior que os caras matando a rajada de longe sim, é um controle de recoil do caralho, né mano é, mano, eles não usam recoil sem recoil nenhum não sei que porra que eles fazem mas é que o outro depende do jogo também porque aquele outro jogo lá tem menos recoil do que esse aqui ah, então tá explicado esse jogo aqui tem um recoil do caralho, mano comparado com o outro oh, um caiu fora, mano ah, eu tô indo lá, mano você marcou ele caiu no meio da estrada então eu volto aqui pra pegar uma arma e eu e o Gabriel também caiu é, o Gabriel tinha falado é, eu tô conseguindo eu vou conseguir chegar lá, mano eu peguei a arma que o Gabriel gosta esse cara esse cara L achei um colete velho ô, mano que merda, velho a gente acha que tava sozinho lá tinha uns caras nas costas tudo Zé Coxinha, velho que isso alguém chamou o Uber aí? é, mano tem que chamar mesmo porque a gente tá longe e a bendita safe fechou aonde? nossa eu vi só o barulho do tiro aí o cara tinha um capa 3 e uma bolsa 3 vocês acreditam nisso? você matou o cara aí? matei capa 3 e colete 3 ele tinha esse bot aí agora tá vindo tá vindo full 3, mano ontem não foi, Silvio? nossa tinha uns caindo com a gente ali que tava foda, mano os caras de capa 3, filho aquela última partida lá, mano no final não deu graça, não não, eu acho que era um bot Nair ganhou, né, velho Nair ganhou uma partida lá fácil daquele jeito eu não falei eu não sei se era um bot aquele cara, né mas nem importa, né, velho tá jogando, ganhou, pronto acabou oxi as ideias, mano o cara aterrissa morrendo morrendo eu achei um carro aqui, Gabriel tô chegando eu acho que eu tô sozinho aqui, por enquanto cheguei no carro esse carro faz um barulho da porra, né, velho que esse carro, velho ó, colete 2 pior que é só rajada que eu tomei hoje, velho mano, pelo menos uma granada você tem que carregar, tá ligado? ah, eu levo sempre, mano granada, fumaça sempre tem que carregar essas coisas eu queria que você jogasse no PS4 a raiva é que você se passava no servidor gringo achei uma panela pra fazer um zoião aqui olha, mira 4x, quero bora, agora vazar, né ah, onde eu caí aqui eu já peguei quase tudo que eu tinha que pegar, velho agora, eu vou pegar o carro e vou até vocês aí, velho tô muito longe nossa, mano nós estamos tudo dentro da safe, velho eu severo tô indo aí centralizado e o Uno ali um tá longe pra caramba também ele tá mais no meio da safe que todo mundo ó, o Gabriel pegou um carro tô chegando aí não, pior que eu não tô matando nem bote hoje, velho ó, esse carrinho é mais fácil de controlar do outro lado que o outro nossa, vocês estão longe, velho tá, onde é que tá? quem que tá mais perto aqui? é o Gabriel o Gabriel Gabriel tá com bora aqui já lutou tudo aqui já? hum hum tá porra, fez a feira aqui então só a parte de cima, só a parte de cima essa aqui não quer lute aqui ou quer ir lá com o Matheus? não, vamos pra lá, vamos pra lá operação salva Matheus, bora lá ó, o táxi ah, ele já lutou foi tudo aqui já não, só aqui onde eu tô, mano só essa casa aqui que eu tô já deu colete dois aqui, Severo eu já tô já eu preciso de bala de M4 e 762 o Severo diz um jogo aí que tu queria ter na Steam ah, cara, eu conheço pouco, tá ligado? o jogo aqui o Severo começou a jogar há pouco tempo, né? é, PC sim, cara o negócio era PS4 console cara, eu tenho mira 3x aqui eu tô jogando duas fora vocês querem ou não? não, valeu tem hora que a gente não achar uma dessa, né? o cara se apaixonou por PC ah, cara, na boa tô passando raiva com o PS4 é porque os jogos hoje em dia tudo online, né, mano? esse cara não... ó, tem uma mira 4x aqui, velho, sobrando eu quero, eu quero, eu quero vem cá, 4x aqui, ó ó, um K3 aqui, Severo, lá peguei que porra, mano? tem K3 aí, pegou? peguei ah, boa sei nem por que que eu tô com esse cara aí dessa lutante, velho, aqui esse mapa esse mapa, se você tiver com 4x aí, você tá lascado não é nem só 4x, é pelo menos um sniper, mano os caras largam umas mil botantes, cara, do meu choro mano, na minha mochila já não cabe mais nada, velho ó, outra mira 2x aqui deixa eu ver o que que eu vou fazer, mano mochila 3 não acha nesse jogo que é difícil eu achei uma achou? uhum ó, mito, mano, e aí, mano, beleza? qual o... que eu faço para o mouse de 7, cara? igual o meu elite, velho cara, eu tô no console eu tô no PC, irmão o que que ele queria saber aqui? o que que ele perguntou? dá uma olhada aqui na live aqui que eu não entendi muito não só cria o que 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 esse cabra tá falando ali? escrito seu? é Pô, a safe fechou, né? Tá vacilando, né? Cadê o carro? Tá aqui? Pega um carro aí. Não sei onde cês largaram, cara, agora. Tá no mapa ali, ó. No meu não tá, não. Aparecendo pra mim, né? Eu tô indo pra safe aqui, velho. Ah, ele quer saber, tipo, qual programa que se usa pra configurar os botões do mouse. Programa, cara? É, não é problema, tipo, tu vai dentro do jogo e configura. Ah, tá. Ó, eu tô pegando uma picape aqui, ó. Carro de quatro lugares aqui. De quatro? É, quatro lugares. Ah, bom? Cavalo. Esse cara é maldoso, hein? Porra! Maldoso é o cacete, esse cara tá... Esse cara não tá perdendo, não é a revistinha da Mônica, filho. Corre que tem um corno atrás da gente. Vem cá, Severo. Sobe aqui, Severo. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Tem um cara aí? Só pra ver se teu carro aguenta mesmo. Ah, não aguenta não, pô. Ah, porra, que pena, hein? Ah, ainda bati na porra de uma pedra. Uma banca. Da cor do mapa, essa aposta. Ô, Severo. Oi. Coloca pra nós jogar num mapa só, mano. Ô, Severo. Já reparou que o amarelo não falou nada ainda? Qual? Pronto. Olha, que foco. Ah, mano. Ah, ele não falou, pô. Tem um K3 aqui, ó, se quiser. Caralho, mano. Você destruiu o K3 do cara? Não. Tá inteiro, pô. Ô, mano. Ah, tá tranquilo. Ó, ele tava com um silenciador aqui, velho. Ah, mano, ele tava com a M24, você pegou, né? Eu não, não peguei ela. Pegou, sim. Eu tô com uma SCAR, mano. Não tá aqui mais? Ah, tá, a M24, peguei, peguei. Tu quer ela? Lógico. Tá, peraí, então. Peraí, 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 peraí. Eu vou pegar minha mutante. Ele tá com o M4X aí? Salvo. Pegou, né? Pega ali, pega ali. Peguei. Isso aí é foda, né, velho? Toma cuidado, velho. Não foi eu, mano. Cribeu, não leu, cribeu. O cara deve tá xingando a nossa mãe aí. A mãe do Gabriel. Não, maluco. Não, o pior é que ele tava com pelo menos um K3 e uma M24 e eu ganhei. Ai, ai, velho. Severo. Oh! O Sniper M24. Severo. Oi. Você vai ficar com a segunda letra do Alberto. Você não vai fazer isso. Claro que não, pô. Tá meu amigo. Eu sou muito jovem pra morrer, mano. Vai entrar aqui não, tá de castigo. Fica aí. Caralho. Agora pode entrar. Tinha um loot aí, você pegar aí? Um kit médico? Oh, tem uma bolsa 3 aqui, Severo. Bolsa 3 aqui, ó. Onde? Aqui, aqui, aqui. Oh, mano. Salvou, hein? A dois não cabe nada, velho. Ah, roubou o Nagui que tava lá, mano. Eu não caí não, mano. Eu ia pegar o energético que tava lá. Oh, a gente não tá no meio da safe, não? Tá não. Sai lá, acho que sim, mano. Cheiro de lançado bom. Ei, tu tá na gaiola? Opa. Ai, ai, foda. Ô, Severo, Severo. Sobe, 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 sobe. Ô, se a gente der um tiro no pneu da moto, fura? Fura. Lógico. Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa. Tem outro veículo? Vai pro meio da safe lá. Ah, já tá fechando lá, mano. Ah, não fura, não. Peraí. Sobe aqui, Severo. Não, você vai matar eu de moto. Peraí. Mano, mata a nós não, hein, velho. Você vai vir aqui, Severo? Peraí, 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 Gabriel. Ah, ele não vai parar. Que viado. Olha, nós morrendo de queda. Fica só vendo, ó. Ó lá, ó lá. Olha, olha isso. Não. Quase, velho. Relaxa. Caralho, quase matou nós. Ó, já tá próximo da safe, hein, velho. Vamos na moral aqui agora, pô. Vai chamar a atenção. Cadê o... Cadê o... Não faz isso não, pô. Perdi meu silenciador. Vai chamar a atenção, pô. Mano, tem 25 vivos. Até que a gente durou, hein. Tem muita gente, pô. Até, pra falar a verdade. Você acha? Porque o mundo tá safe. Esse game fica que o nível dos caras que estão jogando é bom. Ah, é verdade, né, cara. A gente vai passando de nível, a gente vai ficar jogando com os caras mais difíceis, né. É, por isso que não é que tá passando o maior apertura. Ah, então é isso, velho. Não percebeu, não. Ó, tiro. Ó, pelas costas aqui, ó. Tiro pelas costas aqui, ó. Onde que o Matheus tá aí, ó. Matheus, tem tiro aí. Onde você tá? Então é na frente, né. É, na sua frente. Lá, lá, lá. Na sua frente aí, ó. Tô vendo. Aqui não tem não, deve tá atrás da casa. Cês vão rushar lá, é? Não. Cadê vocês? Vão ficar junto aqui. Cês tão aí desse lado aí? Tô aqui. Tô atrás de você, fica tranquilo. Vou proteger as suas costas. No bom sentido? Lógico, mano. Amiga pra essas costas, pô. Na broderagem, mano. É, pô. Nós é brother, pô. Os caras estão confundindo a amizade, pô. Esse cara é foda, mano. Matheus. Mano, o Gabriel não vai pro céu, cara. Olha lá, olha lá. Olha, galera. É na nossa frente lá, hein. É, os caras estão lá. Esse cara está no meio das casinhas lá, velho. Tá. Deixa eu ver se eu tenho pelo menos granada. Olha o tamanho dessa igreja aqui dentro, cara. Aqui em cima. Olha o tamanho disso aqui. Tem uma bolsa 3 aqui, Matheus. Tem uma bolsa 3 aqui. Tô ligado. Puta, mano. Eu preciso pegar esse balde aqui, velho. Tá sem bolsa, não. Pega a bolsa 3 aqui, viado. Nossa, mano. Aqui é grande, hein, velho. Uhum. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá bolsa 3. Aqui, ó. Eu não achei a entrada daí. Olha a safe, velho. Cadê? Que, que, que? Porra, aí sim, velho. Eu tava cheio. Mas como assim? Tô com mochila 3 e falar que tava com pouco espaço. Bora pra safe? Bora. Nossa, eu ia ter colocado bala pra um caralho. Nossa, mano. A safe já tá aqui, caralho. Tá muito longe. Ah não, velho. Ela vai ter que pegar o carro, mano. Tá muito longe, não? Tá não? Dá, tá apanhando. Dá pra pular daqui de cima, velho. Dá pra pular? Dá pra pular. Nossa, fiquei preso, velho. Passar por dentro da safe pra sair daqui. Tem 20 vivos ainda, velho. Bom, também pouco dano. O Gabriel, você também é notebook ou é PC? PC. Ó, mano. Ultimamente tá parecendo que esses capa 3, esses... Esses coletes não tá segurando mais nada, mano. Os caras tá matando nós com 2, 3 tiros. Então, mano. Eu tô achando que esses caras devem estar de hacker. Você pode, velho. Tá muito estranho, mano. Tá muito estranho. É que nem eu. Varei o cara na bala. O cara me fez... Matou. Vocês perceberam que tá escutando o tiro, tá ligado? Tipo, varado. Ah, não. O tiro que o cara tá matando por dentro da parede, tá acontecendo. Então, eu tô achando que é hacker isso. Ontem mesmo, aquela partida lá, foi isso. Eu dei um tiro na cabeça do cara, o cara de cima da casa lá. Ele deu dois tiros que atravessou a parede. Ó, tiro. Ô, Gabriel. Lá, 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 Gabriel. O cara de carro lá, ó. É você que tá atirando? O Gabriel tá atirando, velho. Ele tá de silenciador. Ele pode atirar. Cadê você, Matheus? Tô chegando aí. Mano, tem tiro nas nossas costas aqui, ó. Tem cara na costa aqui, ó. Tem cara na costa de carro. Cara de costa de carro. Tá passando aqui na minha frente, aqui, ó. Na minha direita, aqui, ó. Tô com o seu... Os cara parou aqui dentro, aqui, ó. Os cara na costa aqui dentro, aqui, ó. Ó lá, ó. Tá ouvindo aqui, ó. Ó. Ó lá. Cadê eles? Tá aqui, atrás dessa casa aqui, ó. Tá atrás dessa casa. Tá safe, mano. Tá soando, tá passando pela gente. Porra, que porra de safe, velho. Não, aqui tá perto, mano. Aqui tá tranquilo. O problema é que essa porra dessa safe, ela come o sangue do caralho. Porra. Aí, quase que não deu pra me curar, mano. Tá maluco. É doido, velho. Nossa, mano. Que safe do caralho, velho. Rancou quase tudo, velho. Não? Tipo, rapidão, velho. Até a safe tá contra nós. Pô, aqueles desses caras das costas aí tão... Passaram batido, então, né? É, eu dei tiro neles também. Eu tô com a arma com silenciador aqui também. Opa! Achei o cara aqui, ó. Tá correndo. Tá correndo. Atrás da pedra aqui. N20. Aqui? Atrás da pedra. Correu. Meio da rua. Esse cara deve ser bote, mano. Não é possível. Porque ele não para de correr. Ele pegou cover? Pegou. Vamos ficar dentro da safe. Pra nós não... Não ter que correr depois. Eu não tô vendo mais ele, não. Vocês tão vendo ele? Opa! Tira aqui em mim. Tira em mim aqui, ó. Então ele tá dando tiro de você. É só não sei da onde. Ó, tem mais gente lá no NE, lá, ó. Lá no NE. Os caras tão batendo tiro pra caralho aqui. Ô, mano. Tô tomando tiro. Não sei da onde aqui, velho. Então, vem pra cá pra trás da pedra aqui. Eu não parei de correr, não. Os caras... Correndo os caras não acertam, não. Eu vi onde ele tá. Eu vi. Eu também tiro demais aqui, velho. Eu já vi ele. Eu tô vendo. Ele tá na minha mira. Tá na porta aqui, ó. Na 75, nessa casa aí, ó. Onde o despertador tá entrando aí. Tá na parte de cima. Tá na parte de cima. Aí, aí. Tá aí em cima. Fica ligeiro. Boa. Tem um K3 aqui. Tranquilo. O cara tá indo ajudar ele aí. Tá passando a rua. Vou dar nele. Tem outro lá na frente. Mais dois. Tem mais dois ruxando ele. Puta, tem cara ruxando ele lá. Tem três, mano. Três caras aí dentro. Sai daí, sai daí, Gabriel. Já matei, eu já matei. Tem outro entrando aí, Gabriel. Tem três caras aí, pô. Ó o cara aqui, ó, cara. O cara aqui em cima aqui, ó. Gabriel. Mateus, tem um cara aqui em cima aqui, ó. Ah, vou morrer. Falei que tem três caras aí dentro. Gabriel, aqui em cima tem um cara aqui, ó. Vem cá. Eu morri, já morri. Eu já morri. Ah, me deitaram, mano. Nossa, eu dei um tiro nele também. Peguei. Tenta, tenta curar eu. Consegue chegar aqui ou não? Vamos ver. Vem, Mateus, corre. Olha que o cara ali em cima tá se curando, manda dar safe. Vamos ver se consigo trocar umas granadas de fumaça aí. Acho que não vai dar pra chegar aí, não, senhor. O cara vai me matar antes. O cara tira bem, ó. Não anda em linha reta, Mateus. Faz zigue-zague. Eles tão rushando. Não vai ter jeito, não. Queria nem morrer, mas parece que é o que vai rolar. Vem, mano. Tô tentando chegar, cara. Vem antes da safe. Meu problema é a safe. Se a safe vir, já era. O cara já tá aqui em cima, pô. Vem, vem, vem. Vem, pelo amor de Deus, eu tô aqui. Taca a granada lá em cima, lá, pô. Vem, vem. Dá um destrair. Tinha um cara da montanha. Tinha um cara da montanha safe, mano. Fudeu. Corre. Ah, eu caí antes. Puta, bem na hora que eu tava me curando, velho. Mateus vai morrer também. Ah, não, mano. Ah, não, não, não sei, cara. Ah, que bosta, velho. Ah, mas... Alguém... Alguém... Pelo menos vocês conseguiram matar alguém e eu. Oh, vamos jogar só a Erangel. O quê? Erangel, só o mapa Erangel. Põe aí, então. Vai ter um mapa da neve também, né? Ah, tomara, né, velho. Bora. 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 O Gabriel, que jogo mais que cê tem, mano? Pô, vamos jogar Real Royale, mano? Abaixa vocês aí, pô. Esse jogo é da hora. Que jogo? Real Royale, mano. É de graça, da Steam, mano. Ah, já vi como é que é. Não gostei muito. Ah, da hora, mano. O quê? Tal do Paladins lá? Não, Real Royale. Ah, eu... Eu... Já joguei, já, mano. Só que eu não entendi porra nenhuma daquele jogo. Ah, mas daquele jogo é o seguinte. Quanto mais forte é você passar e fazer arma, fazer runa, mais forte cê fica, pô. E aí cê virou BR, mano. Então, mas aí eu preciso aprender, né? Bora, instala aí que eu te ensino a jogar, pô. Precisa ensinar a jogar, porque... Então, instala que eu te ensino a jogar. Vé, essa arma aqui é uma apelação. Ô, o Gabriel. Isso aqui é um bom, não. O Gabriel e o Matheus. Abaixa aí pra nós jogar. Deixa abaixando aí, Matheus. Vou te ensinar a jogar. Eu baixo, eu vou te ensinar. Deixa abaixando aí agora, pô. Agora? É. Tomara que dê tempo, né? Dá tempo. Não é melhor eu pular primeiro, não? Até eu entrar na Steam e fazer os negócios... Tá, 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 tá. Pô, que uma vez que eu fumo, mano. Só estraga o que essa arma faz, ô. Vamos pra onde? Nossa, Severo, se liga, ó. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos. Que lugar? É, aqui onde tá marcado, tá bom. Tá, fechou. Apesar disso, nós vamos pegar os caras que caem em bootcamp. Ó, ô Matheus, quando você cair aí, você entra no site e já deixa abaixando. É rapidinho, pô. É pequeno. Eu te ensino a jogar. O bootcamp tá muito cansativo, tá caindo muita gente. Quem pegar é o primeiro ganhando. É o Kei aí? Eu sim, eu sou o quarto. Beleza. Kei Jinata. Kei Jinata. Nome de japonês. Só tem gente importante, mano. Deve ser da máfia japonesa lá, mano. Yakisoba. Tem a nova. Ah, Yakuza. Não, não é Yakuza não, é Yakisoba. Tem a máfia nova agora. Máfia de macarrão. Cês são foda, velho. Ai, cara. Cê não dá pro seu nome, Matheus. Caralho, é a máfia de macarrão. Yakisoba é foda. Ai, cara. O cara faz a piada, eu não vou pro céu, mano. É engraçado, pô. Ele deu sorte que ele falou assim, não ia pro plano B, né? É, ia pro plano B. Ai, caralho. Você é japonês mesmo ou não? Sou, sou descendente. Faz nada. E eu sou descendente de nordestino, cara. O máximo que eu falo é o Chate My Love. Opa. O Chate Maria José, nossa, eu que dei um toquinho aqui. Opa. Olha esse chiro aí, mano. Alguém quer uma CX? Eu. Oh, aí já começou a entrosar bem com a gente, hein, mano. Duas pessoas querem CX? Eu achei duas aí. Olha, olha. Eu vou querer também, eu vou aí. Vai, Severo. Ele pode te chamar pra jogar com nós aí. É, mano. Oh, cê tá participando da live aí, parceiro. Opa, é isso aí. Já manda um salve pra galera do YouTube aí, ó. Coloca lá, Severo, underline, badboy.bex e vai achar a live aí. Beleza. Amanhã, estacionamento, motel, padaria, tudo de graça. Fala que tá na live do Severo aí, mano. Cê vai ficar famoso, meu brother. Qual é o outro que ia ser, fez? O verde. O verde. Eu tô chegando aí. Fala. Qual que é a segunda letra do alfabeto? Vê. Que isso? Pode tá atirando, doido. O Alonso fala o segundo letra do alfabeto, falou o meu, ué. Cadê, eu vou lá, Deus? Ó. Ei, caralho. Ô, verde. Cadê a mira? Verde. Quem é o irmão do Caim? O Abel. Eu não tô ligado. Quem é o irmão do Caim? Vai, mano. Cadê a mira? Eu já vaguei ali, ué. Quem é o irmão do Caim? Ah, tá. Quem é o irmão do Caim, verde? Não tô ligado. Abel, aquele que te manda pro céu. O Gabriel tá, tá estilo matador mesmo. Aqueles ganser, tá ligado? Caralho. É, nojo. O bicho tá bravo hoje, hein? Pô, é mais um que eu quase desci a bala aqui sem querer. 3x. Sou eu, pô. Eu acho. É, cara. Essa é a máfia aí do Yakis. Cara, quando fica muito tempo sem matar ninguém, fica nisso. Fica meio 13, cara. Ô, é tipo a da máfia Yakuza, não. É da máfia Yakisoba. Os caras tem rivalidade com o Missy Miojo. Tá maluco. Missy Miojo. Cara, eu não consigo jogar em primeira pessoa, velho. Eu consigo. Você consegue? Ah, eu até consigo, mano. Porque eu acho que deve ser até mais fácil. Eu não consigo, não, velho. Pelo costume de jogar CS... Eu jogar aquele CS mais antigo, tá ligado? É que não aconteceu. Pô, sabe que jogo que eu jogava antigamente? Não sei se é da época de vocês. Tática Ops. Você já ouviu falar já desse jogo? Já. É que era estilo Battlegrounds... Battlegrounds, não. É estilo... O CS Go lá. Contra o strike. Cara, eu não consigo jogar assim, velho. Estranho. Apesar que o campo de visão não atrapalha em nada, né? Que você tem uma divisão maior. Deixa eu ver. É, mesmo. O problema é que tu não consegue ver, tipo, Se tu tá num canto, num canto, numa porta, Tu consegue ver tipo de fora. Minha impressão de solver, Ele tá reto. Ah, beleza. É a única desvantagem que tem. É. Também que a imagem parece que fica mais baixa, tipo, Cara, parece que ele tá mais... Sim. Parece que tá caminhando agachado, velho. É, é isso. Você não sabe se você tá em pé ou você tá agachado, velho. Eu tenho milha 3x, se alguém quiser, velho. Sobrando. Eu. Eu, eu, eu. Vem cá, eu vou dropar aqui, ó. Onde eu tô. Eu joguei umas duas fora, velho. Eu dropei aqui, ó. Tá aí. 7, 6, 2, 5, 5, 6. Mano, não fechou ainda, já. Ah, né? Ele tá no meio. Ele fechou. Ele tá no meio do bagulho, velho. Nossa, vai vir negro de tudo com a fumaça daqui. De boa, eu te cantei bastante hoje. O Gabriel ainda conseguiu matar. Hoje eu não matei ninguém, velho. Matheus também, né, Matheus? Sentou o aço aí. O que? Matou alguém hoje? Matei. Nossa, aqui é minha segunda hoje. Ah, hoje, né, tá passando só raiva, mano. Só rage hoje. Eu triturei um cara na bala e o cara me deu dois tiros e me matou, velho. Ah, eu tava em bodycamp e tinha um cara, não sei como, que tava com uma M24 e uma 8x já. Aí eu caí, só aceitei. Então, mano, só que eu foda, que eu tô tendo muito hack, cara. Não, mano, sabe o que aconteceu ontem? Ontem eu dei dois tiros na cabeça de um cara e peguei cover. O cara me atirou por dentro da parede, mano. Os caras até de hack. O Severo tava jogando comigo ontem. Me atirou por dentro da parede. Não acreditei, velho. Eu não sei que graça tem jogado dessa forma, né, cara? Simplesmente não tem, velho. Que graça tem em jogar assim? Eu não vejo graça. Se quer que eu tinha que colocar esses anti-hacker, né, velho? Já tem, Peter, mano, mas não... Já tem? Já, mas não é muita coisa. Não, sempre tem como por lá, sempre tem card por lá. Só me lembro, tipo, tinha um site japonês, chinês, sei lá, que, tipo, ele vendia por um dólar o saco. É mesmo? Sim, tem. Sendo que, tipo, tá ligado o pub normal? Ah. Tipo, o pub... Antes era separado. O brasileiro jogava com brasileiro, americano e americano. Aí eles meio que misturaram agora. Aí às vezes caia em chinês. E é muito merda, porque, tipo, com certeza vai ter hack. É os malucos criando conta. Ah, é, mano. O chinês é foda, velho. Ô, brother, depois passa seu contato aí, mano. Pra... A gente adicionar nosso grupo aí. A gente manda porno. Monta porno. Vai adicionar nosso grupo lá. A gente tem um grupo que joga junto. Pornô. A gente joga rentar junto. Severo. Oi. Severo, ali aqui, ali, 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 aqui. Ali aqui. Ali aqui. Ali aqui. Ali aqui. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. A caixa aqui, a caixa. A caixa. A caixa. A caixa. A caixa. A caixa. Passou aqui no viaduto, aqui, eu acho. Ei, 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 ei. Ei. Levanta. Levanta. Ai, que cara besta, cara. Fazendo um guti-guti aqui, velho. Que isso. Tem que ir essa vida na live, porra. Não acredito que o cara tá fazendo isso. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Nossa, velho. Não, que isso, velho. Tô cego aqui, mano. Caralho, velho. É family friendly, velho. É legal pra fazer isso. Ó, ó, carro aí, ó. Ó o cara de moto aí, ó. Ó os cara desceu, ó. Os cara desceu. Vou pegar na pokebola. Eles não tão vindo pra cá, não, né? Pô, vocês nem avisaram desse fogo pra aí, pô. Ó. Eles tão aonde? Tá na ponte? Tá na ponte, pô. Ah, me ajuda aqui. O cara tá de... O cara tá de... O cara tá de... O cara tá aqui, ó. Ó, ó, mano, caralho, mano. Hoje fizeram uma cumba pra mim, só pode. O cara tá de... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu chamar esse cara aí, mano. Como que era o nome dele, mano? Aqui, ó. Quem de mata? O Matheus Balterangel. É o... Sou eu? Peraí. Vou colocar, mano. Ele tá offline, mano. Não tá não, pô. Então eu não consigo ver ele. Tá no recente, pô. É, eu mandei eu pedir amizade lá. Mandei. Olha ele aí. Aí? Aí sim, mano. Deixa eu adicionar ele aqui. Eu adicionei ele aqui, mas... Vou colocar aqui pra seguir ele. Pega o número dele aí, você vai adicionar ele lá depois. Cadê ele? Eu passo o segundo aí. Ô, brother, passa o seu número aí. É, nove? Peraí. Nove? Peraí, cara. Ó, o cara... Fala ativa, mano. Nove? Nove, nove. Nove, oito. E aí? E o DDD? É, 053. Tá, vamos lá. 053. Nove. Nove. Nove, nove. São quantos nove? Três? São quatro noves. Oito. Oito. 7378. 7378? Isso. Isso aqui não é código no Morse, não, né, velho? Não, não. Tá, porra. Tem 419378. Caralho. Que cidade que você é, mano? Prefício. Rio Grande do Sul, Bajé. Oh! É vizinho do Gabriel, pô. É. Sua cidade é Piá ou é Guri? Acho que é Piá parece que é mais criança. Guri é mais velho. Mais velho. Como que é o seu nome aí? Rafael. Rafael. Aí tem o Cage, quer. Cage é o nome também. O... Bora. Olha, eu vou mandar um zap aí, tá? Deu, meu, meu. O Rafael é platina, pô. Eu coloquei Rafael. O jogo faz tempo. Eu coloquei Rafael Akisoba, tá? Pra saber que é o seu. Beleza. Você joga desde que lançou ou joga na época que era da Thailand, aquele lá que tem o VPN e os caras aí? Não, não. Joguei isso aí, só. Isso aqui. Bora. Ué, que é outro cara aqui, mano. Como que tá essa foto do WhatsApp? É uma foto preta e branca. Preta e branca? É. Aqui não mandou mensagem nem nada. Pera aí. Ah, tá vendo aqui um japonêsinho aqui. Mano, você parece o cara do... Deixa eu ver aqui, mano. Puta, se o... Se o Gabriel ver a sua foto, ele vai querer te dar ideia, velho. Se você quer ver BR ficar puto, é você ver BR e veja chinês no servidor, mano. Chinês nesse jogo aqui, os caras são chatos, velho. Sério? A sua foto é o cara com Thanos? É, mano, do Fortnite, hein. Bele, bele, bele. É esse, velho. Os caras pegaram, uma vez, os caras fizeram um squad de BR, mano. Invadiram, fizeram, fizeram, eu acho que 10 caras, mano. Todo jogador brasileiro que se conhece, esses malucos que fazem streaming, entraram no servidor chinês pra poder matar os chineses tudinho, mano. Nossa. Porque os caras usam muito hack, mano. Usam um monte de coisa, velho. Tem squad chinês, tá ligado? Que eles juntam um monte de gente. Todo mundo com roupinha vermelha. Eles ficam com a roupa vermelha pra se reconhecer dentro do servidor, né, mano? Ah, é? Sim, aí tu vai ver com isso, tipo, mais de 20 pessoas com BD vermelho, assim, um seguindo o botão, todo mundo falando, ó. E eles invadem o servidor e matam todo mundo nas partidas, mano. É mesmo, cara? É verdade isso daí, mano? Sim, olha o Nilsson, tem maluco jogando, só vê, tipo, um monte de gente falando um bagulho estranho. Nossa, eu vou passar pro Bolsonaro isso aí, velho. Tá maluco. Ô, azul. Eu vou passar. Tu gosta de K-POP? É, né? Como que é, ô? É porque a foto de perfil parece K-POP. K-POP? Ah, é. Que é K-POP? Que porra é isso? Aquelas bandinhas japonesas, não, não é japonesa. Coriana. É, coriana, coriana. Você tá maluco. K-POP? Isso aí que porra que é K-POP? Pra mim é pipoca. É, quase coisa, é quase a mesma coisa. Pipoca é o que é corde. É, e eu ia falar agora em inglês. Olha a rajada que faz isso aqui. Olha isso, velho. Ó. Nossa senhora. Bora aí, homem da calma. Vamos ver. Vamos cair aqui no hospital. O Rafael, você não curte menudo, não, né? Como? Menudo. Não nem tá ligado o que é isso aí. É uma banda. É uma banda, porra. O Gabriel falou que era fã do Rick Marte, mano. Tá ligado com as garotas. Rick Marte. Rick Marte, você é do armário. Machucou tanto o joelho, coitado. Aí ele canta que nem a Sandy e Julia. Ah, que nem a Sandy. Eu cresci agora, hoje sou mulher. Ai, caralho. Esse cara é tudo louco. Cara, é um prazer jogar com o cara da máfia Yakisoba, cara. Nossa. A galera da escola amanhã é a faculdade. Peguei um carro aqui. O que vocês estão falando é que já tô falando. Tem um squad na minha direita. Não, eu nem cheguei lá ainda. Então, eu também não. Mas eu tô falando. Pra cair aqui, ó. Essa casinha aqui. Essas casinhas aqui em frente ao hospital, aqui, ó. Os caras tão indo pra aquele lado ali. Lá onde o azul marcou. Eles já tão lá. Eu vou cair dentro do hospital, aqui, ó. Cair dentro do hospital? É, eu vou... Vamos pro hospital. Porque os caras tão caindo aqui de frente com o hospital, praticamente. Eles vão segurar lá na ponte, lá. Eu tô correndo... Tô correndo pra umas casinhas aqui, ó. Vai pra lá também, não. Vem mais pra cá pro lado do hospital. Cês tão aonde? Cês já caí no topo, aqui. Cês tão no hospital, aqui. Tô chegando nas casinhas aqui, velho. Eu vou chegar me curando, aqui, ó. Ó, tem um carro aqui, ó. Cês quer que eu pegue vocês aí ou não? Né? Tranquilo. E o... Já caiu de uma... O Gabriel até onde? Tá aí? Nossa, só eu que consegui cair longe, cara. Longe não, atrasado, né? Tem que pegar a arma logo, porque os caras devem estar vindo pra cá também. Mano, eu peguei um oitão, velho, aqui, que nem bala tem. Ah, já tá vindo o cara de carro aqui, ó. Que bosta. Na frente aqui também tem. Ah, é o Gabriel, porra. Matheus. Deixa eu só pegar uma arma aqui, velho. Ah, Fê, mano. Pra que que os caras colocam 12 no jogo, velho? Dá uma raiva disso, né, velho? Passar raiva pegando essa porra. Deixa eu pegar uma arma aqui, peraí. Até se chegar perto, pro cara te dar um tiro, você dar um tiro de 12, o cara já fica tudo roubando a bola. Ó, mano. Alguém quer uma 6x, hein? Eu quero, eu quero. Falou que tem uma 6x, já todo mundo já... Deixa eu pegar uma 4x aqui. Ó, peraí, eu tô indo aí. Se alguém arrumou uma 4x aqui, eu soltarão. Ó, eu peguei uma 6x e uma 8x. 8x eu aceito. Bora. Tem que pegar aqui comigo aqui. Pô, deixa uma 8x pra mim aí. Eu tenho uma 6x e uma 8x. Passa a 8x. Eu tô com uma sniper aqui. Pode passar pra ele, passa pra ele. Esse aqui é qual? Esse aqui é 6x, vem pegar aqui, pô. Preciso, se alguém me trouxer uma 4x aqui, pelo menos. Eu tenho uma 3x aqui, pô. Pra eu não ficar sem nenhuma, já acerto. Tem uma CLR aqui em cima também, e eu tenho compensador. Cadê, Matheus? Esse aqui é de 8x? Esse aqui é de 8x? 8x, tô com uma sniper aqui. Aí, pega aí. Pega aí. Me dá a 4x, hein. Eu não tenho. Eu tenho 3x aqui. Ah, eu tenho, mano. Aí, solta a 3x aí. Não, a 6x aqui, ó. Eu não tenho, mano. Eu trorei. O cara fez uma troca ali no mercado livre comigo, véi. Enganou. Ó, tem compensador aqui, se quiser. Ó, compensador aqui. Preciso de pala 7.62, véi. Preciso de 7.62, tem aí alguma coisa? Acabei de dropar aqui, 30. Puta, mano. Cadê? Pega aí pra mim, Matheus. Tem, ô, Gabriel? Não, não. Nada. Cadê você? Tô aí embaixo aqui. Eita. Tô dando agora aqui. Cadê tu? Chega aí. Vem cá, cavalo. Eu já saí se tá entrando. Aí, ó. Aqui, ó. Peguei. Ah, essa porra tem no corredor aqui. É grande, mano. Ô, Gabriel, você até quer um... Gabriel, não. Matheus, você quer um K-3, mano? Eu quero pelo menos um 2. Eu tô com um aqui. Pra compensar a mira. Ó, fechou longezinho. Quem tá no carro me chamando aí? Ó, tem um K-2 aqui, ó. Onde eu tô? Onde? Aqui, aqui. Onde eu tô? Vem cá. Severo... É o número 1. Cara, esse Uber aí tá foda, hein, mano. Tá aí dentro aí, ó. O cara fica... Tá chato, foda. O cara fica buzinando, velho. E é logo 2, mano. E o medo de ser atropelado aqui. Nossa. Deve ter muita gente aí, mano. Vamos lootear embaixo ou não? Ah, save, mano. É, tá longe pra caramba. Olha o Pila aí, mano. Ah, você tá fazendo live no Face, mano? Tá fazendo live no Face. Olha o Pila. Pegou o Matheus ou não? Tô indo com o Rafael. Ô, Rafael, nós jogamos todo dia aí, mano. Beleza, beleza. Eu vou ficar uns dois dias sem jogar, porque eu vou mandar meu notebook pra arrumar, ó. Tem umas técnicas que não estão funcionando. Ah. Mas aí, sexta, acho que eu tô 1 já. Beleza. Tá vendo, ô, Severo? Eu sou o único e já não dou tipo... É, mano. Você é foda mesmo. Você é o bicho mesmo. Nossa, velho. Também, o cara é da Mafia que soba, velho. O cara é foda. Nossa, que susto. Achei que o maluco ia passar rápido. Não, meu medo era esse, né? Não arrancou dano ainda. Ó, tem QL-4x? Aqui tem. Eu. Marquei aqui na casinha. Na casa da frente. E eu vacilei, deixei minha... Cadê? Aqui? Acho que... Aí. Não, eu não. Preciso de munição, velho. Preciso deitar muito frio. Vocês lutearam bastante e não lutei foi nada. Ó, tem mais cara aqui, Severo. Ela como... Ó, devolve bala de 9mm aí. Vocês pegaram. Devolve aí, ô... Tá no chão, tá no chão. Oi. Capa 2 aqui, Matheus. Você pegou, né? Peguei. Lutearam tudo já? Aí é que nem aquele dia lá, mas ele entra dentro da casa Lutearam tudo, fica mó tranquilão quando vai ver, tem um maluco Pô, dá mó raiva, mano, aquele dia Entocado, abaixadinho, esperando Aquele dia eu fiquei macho, hein, mano Filha da puta Aquele dia eu fiquei macho Ô Severo, olha onde a gente tá É, tá bom Vai ter que atravessar a ponte, mano Puta merda, hein, mano Capaz, vai Fica em cima da casinha aqui Ó o carro, ó o carro Ó o carro, ó o carro, ó o carro Tem dois carros, tem dois carros Sai daí, seu velho Vem ficar pra cá Vixi O cara vai querer que eu soube Ajuda aqui, velho Ah, mano Foi a primeira a morrer, velho Que desgraça Vocês me curaram Ah, mano Eu fui a primeira a morrer, velho O cara veio do meu lado, mano Não deixa os cara levantar ele não Que tá na esquerda aí, ó Opa, tem cadastro Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui Ajuda aqui, Zu, ajuda aqui Ah, velho Caramba Caramba, Matheus, tu tá cego, hein, mano Ah, porra Eu não matei uma aqui Porra, só tô morrendo Hoje é meu dia de matar Caramba Caramba Olha o nome do cara que me derrubou Isso é hacker, velho Não, eu já tava no Eu já tava no fim da vida Mas deve ser hacker por esse nome aí, velho É não, é não, é não É não, eu vacilei mesmo Caramba Caramba Bora pegar a sardeira Vambora, pra sardeira Caramba 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 E aí Bora Pelo menos eu matei, quando eu levei, trouxe o cara É, consegui só derrubar uma, mas ele... uma hora levantou Pô galera, eu vou jogar a ultima aqui, tá? Já é 3 horas já, mano Tranquilo, deixa aí A gente tá desanimado essas horas Oh mano, não matei ninguém, só morri Tinha 3 horas da manhã também, essa porra Não matei e não comi ninguém também Poxa menos, velho Jogar quando começa a subir o nível dos caras aí, velho Os caras é f*** Montar, atacar, os caras iriam matar, velho E não acha a partida, que legal Não, porque eu coloquei pra ele no aerangel, derrubando um pouco, velho Se fosse no aleatório é mais alto, mas é naqueles outros lá, cara COMO VERSER Cê tem ele baixado, não tem? Cê tem CSGO baixado, não tem? Eu tenho, CSGO eu tenho Eu vou começar a jogar, mano Pô, mas CSGO tem muito hack, mano, lá é foda Pô, o Gabriel também tem, mano, CSGO Então, é que os caras falaram assim que a física do jogo lá é praticamente floresta, né? Ah, é? E lá dá pra você treinar muito a trocação do jogo Porque não tem esse negócio de ficar lutando, né? Sim Esse negócio tudo, é só trocação de tira, entendeu? E aí, vamos cair na pancada? Vamos cair aí, mano, nunca cair aqui Eita Já sim, pô Já? Já Aí é a base Aqui é carnego pra caramba, né? Aqui cai Na base A gente podia cair na cidade do fundo, o que vocês acham? Aqui, ó Bora lá, bora lá na cidade do fundo ali, ó Ali também cai bastante gente, tem que se ligar Será? Cai, cai Aqui os contêiner daqueles Vamos lá pra escola, então Na escola Bora então, vai Mudança de plano Ué, o Severo tá indo pra lá pra base? Não, voltei Vai caindo e olhando por um carro Pô, será que os caras reembolsam o valor total do jogo, mano? Acho que sim, mano Eu nunca fiz isso No que? Do Daishin Ele comprou o jogo, o Denzi e não gostou Não gostei não Ah, tu jogou quanto tempo? Ah Eu já ganhei 20 minutos Ah, então dá pra reembolsar Tu tem, se eu não me engano, 24 horas pra reembolsar Eu joguei 48 horas Aí eu tentei reembolsar e não deu, meu amigo Jogou 22 e pôde Não gostou não, né? Não, não Sei lá, o jogo meio Meio estranho, né, cara? Sim Da hora, quer dizer que você pode jogar o jogo o dia todo Se você não gostar, pode trocar? Dependendo, sim Porra, que da hora Você pegar um joguinho que dá pra você finalizar num dia, certo? Pois é Pega um jogo de cama Ele troca Não consigo cair aí, pessoal Eu vou cair dentro da escola, certo? Eu tô planando aqui Tô junto com o Gabriel aí Pô, é esse paraquedas do Brasil aqui, pelo amor de Deus, né? Quem merece essa porra? Mano O PUBG, velho Não dá skin que presta pra ninguém É só bagulho tosco, né? É uns bagulhozinhos feios que só o caralho Cai já no telhado aqui Pô, eu tô caindo um pouco mais pra trás de vocês aqui Pô, eu achei um carro aqui Pô, vocês não conhecem algum jogo de tiro multiplayer bom não, cara? Legal? Pior que não O Gabriel tem CSGO, né, Gabriel? Gabriel? Ixi, o Gabriel foi dormir Não, ele tá jogando, pô Deve tá namorando Cê tem CSGO aí, ô, Rafael? Eu não Desinstalei Ah, mas cê tem, né? Não sei se é bom, mas eu não Não, eu desinstalei Mas cê tem ele, então? Eu tinha, eu tinha Eu não tenho mais O Gabriel Oi Cê tem CSGO, né? Tenho Hoje a gente vai marcar um dia Pra não jogar CSGO amanhã, mano Fazer uma live diferente Uhum Pra cê ensinar a jogar CSGO Ó, tem gente comigo aqui, ó Ah, é o Não, tem gente comigo aqui, véi Tu é o? Eu sou o C0 Matei, desencantei, mano Caralho, desencantei, borracha Porra Cuidado, cuidado que ele caiu, só Parece que continua a jogar, né? Porra Não, agora ele tem vontade de jogar mais Desencantei Tá que nem aqueles Aqueles jogador Que fica muito tempo sem fazer gol Os caras jogam no ataque E fica depressivo Pô Mas eu nem sei se Vindo crau direto não Tem mais gente aí, viu? Pois é Ó, tá vindo outro aqui, ó Tá vindo outro Ô, galera Tem gente comigo aqui, véi Tô indo aí, sério Tô indo aí Nesse prédio aí Tem cara aqui, mano Ó, ele tá aqui, tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá aqui debaixo de mim Aqui, ó Tô olhando pras janelas Pra ver se conhece alguma coisa Vocês tão subindo? Tô meio longe Eu vou subir na No telhado aqui Ver se consigo atirar aí Pra chegar aí Tinha gente aqui, véi Não tô louco? Não tô vendo nada Olha, tem colete dois aqui, hein Tá em cima? Não, não tem ninguém aqui Eu escutei passo, mano Tem cara aí Tem cara aqui Ô, quatro, quatro Tem cara aqui Ele entrou Aqui dentro com a gente? Uhum, no colégio Vamos lá ajudar lá Já escutei o barulho aqui Tirei um pouco Matou? Tá lá embaixo Meu Deus, eu achei que era tu Não era Nossa Caiu ou não, né? Tô chegando, tô chegando É que, tipo, o teu número Tava em cima dele Aqui na casinha da madeira Você matou ele? Ah, tá correndo aqui do lado De fora aqui Matei o debate Cadê ele? Cadê ele? Ô, Gabriel 330 330 Ó, o que tá aqui fora eu matei Matei não, né? Meu bem, agora eu vou terminar de matar ele Você matou ele ou não? O que tá aqui fora eu matei Não, não Veio dois pra gente aqui O Gabriel Ó, ele tá atirando em mim aqui, ó Queijo, tem dois pra gente aqui, ó Ô, pelas costas, velho Puta que pariu Caralho, o queijo matou o cara aí Ah, filha da puta Caralho, mano Boa Ajuda aqui, velho Tem gente aqui comigo aqui, ó Só não sei onde ele tá Achei esse arrombado aqui, ó Achei esse arrombado aqui, ó Achei esse arrombado Você achou o cara aqui ou dois? Eu matei um Eu matei um Matou outro, né? Ó, eu acho que é bote, velho Filha da puta Teve um que tava correndo aqui embaixo Acho que eu fiquei aqui também Tava vindo pra cá pra escola Tem mira aí, velho Eu tenho uma 2x, se tu quiser Eu tenho aqui também 2x Tá, bom Que bote safado, velho E vai vir mais Deve estar no meio da safe aqui Tá Matheus, tem mira 4x aí? Alguma coisa sobrando? Oi? Tem mira 4x sobrando aí, não, né? Não Só tenho Só tô com uma 3x minha aqui, né? Uma 3x e a minha de... É a outra de... Que era o Alphitrone que é Como assim, não? Como assim, esse cara vai pra 3x nem me enxer Matou aí ou não? Não, não matei Cadê? Aqui na escola tá aparecendo um... Ai, o Severo desencantou Matou aqui, ó Alguém tem sniper aí? Tem uma 8x pra dar Botzinho sem vergonha, né? Os botzinhos sem vergonha, cara Caralho, né? Tá no meio da safe Eu quero mira, mano Caralho 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 Não tem alguma coisa que presta aí nesse negócio Não tem nada aqui, mano Vou jogar essa mira véia fora aqui, mano Alguém quer o 8x? Ai, deixa comigo essa 8x aí, mano Se tivesse arma pra isso, só tem que ele... Sim Matou o quanto cê, velho, já? Onde? 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 Não sei nem por onde que ele tá tirando É, a gente não queria saber, mano Peraí Eu não tô vendo o número agora Achei, achei É S-95 lá Acertei Alguém tem condição um 7x9 7x12 Matei, 4 kills Vai descer mais, viu? Aqui, aqui, aqui Ó, ó, outro aqui, ó As costas, as costas, hein Aqui, ó, tem nas costas aqui, ó Ó, nós estamos muito no meio do... Pois é No aberto, né, véi Batei Boa Vai vir mais E aí, vamos pegar um carro e vazar ou não? A gente tá dentro do safe Mas vai começar a fechar A gente tem que ver pelo menos pra onde ela vai fechar Eu vou pegar o carro lá por enquanto Dependendo de onde ela for fechar, mas pega um carro Vou pegar um carro Então, bora marcar pra jogar CSGO, então? Tu quer jogar competitivo ou normal? Ah, cara, pra mim é o normal, tô aprendendo agora Depois pra nós competitivo Beleza Ó, uma coisa é própria, hein Quem? O Gabriel Então, mano, né, se pegar pra jogar, porque... Lá dá pra poder pegar muito sobre esse... Aprender muito sobre trocação, mano Tô tomando bala aqui, não sei nem de onde Opa, tiro! É, tem dois aqui Lá perto do... Opa, né, tá lá Eu também tiro pelas costas Não tenho ideia Que isso? Onde tá esse arrombado? Cadê esse gay? Matei Cara, eu não vi ainda que vocês estão tirando Matei aqui, ó Morreu aqui na frente Vamo de carro, pô Vamo de carro Tem mais, né? Ainda não fechou não, Cegado Falta 20 milzinhos Deixa eu dar uma puxada aí, né? Você subiu com platina muito rápido? Ou... Ou... Não, eu tô prata Não tô platina, não Ah, você tá prata ainda? Hum, é prata Que jogo Não, não Aqui não pode Não pode Ele tá um nível Ele tá um ranking acima do nosso Eu tô abrindo uns dois, setecentos pontos Ó, achei um cara aqui, ó Um bote Mas derrubei Nossa, e o cara não morre não, véi Olha lá, ó Vai fechar pra lá Não, a gente tá dentro da safe, mano Fechou pra nós aqui Então vou lutar aquele cara ali, então Aí estamos dentro da safe aqui, praticamente Ó, aqui tem uma CX, se alguém quiser Eu quero, cadê? Tá aqui, ó Deixa eu pegar essa CX Você vai pegar, Matheus? Vou Eu tenho uma 4X, mano Não quer trocar, não? Alguém tem munição de 762 ou 5x2? É, tem bastante aqui, né, mano? Ah, ele tem uma 8X Ele tá com uma 8X aqui dentro Uma 8? Uhum Ó, ele tá tendo um tiro lá pra cima, lá, ó É, mas vocês estão aí pra frente, velho Essa é treta aí, ô, Gabriel É o seu ou não? É comigo, é comigo É bom ficar no cima dos prédios olhando Porque é o gás Carro, carro vindo É, vou ter que entrar aqui, mano Ó, galera, tem carro aqui, velho Entra pra dentro da casa Brincar os caras aí fora Ô, isso é play, velho? Eu sei, entra pra dentro da casa, mano Severo Ajuda aqui, velho Entra pra dentro da casa Que é a posição Ah, me atropelou esse arrombado, mano O cara me matou Bem, bem na hora Eu matei o caramba do carro Não, de boa Mano, eu vou nessa aí, mano Um abraço pra vocês aí, velho Um abraço, abraço Falou, 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 Matheus Falou, Rafael Falou, 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 Obrigado.